Ha, 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 ha! Baby Tew비 Ah, oh, Pilly! Dolly está doente O Bambam pode ser seu médico? Hum, oh, que boa ideia, Bambam! A boneca da Bolly estava mal Mal, mal, ela pediu O doutor rapidamente, mente, mente O doutor veio com a maleta e seu chapéu Ao chegar bateu na porta com um toque, toque, toque Ele olhou pra boneca e diagnosticou E ele disse, carapole, coloque ela na cama Ele deu uma receita de um remédio, médio, médio Isso vai melhorar, isso vai, vai, vai A boneca da pole estava mal, mal, mal Ela pediu um doutor rapidamente, mente, mente Ele deu uma receita de um remédio, médio, médio Isso vai melhorar, isso vai, vai, vai Isso vai melhorar, isso vai, vai, vai Ha, 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 ha Baby Peepy Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau